A bebê belíssima deu essa opinião aqui, ó, Buda e Giovanna planejaram, se fossem líder, se indicar pra fazer com que o grupo Fadas votasse entre si. O Boninho criou uma dinâmica onde o voto é pra salvar, né? E ela disse ali, realmente, nesse Big Brother pode tudo, só não pode jogar. Enfim, primeiro que eu achei que ia ser outro paredão duplo. Eu achei que seria isso, não será, será paredão triplo. Não sei por quê, por que que já não vai duplo até o final e deixa o triplo só pra grande final, né? Mas, tudo bem, tá tudo tão esquisito, né, nessa reta final, tá tudo tão direcionado, que já... tanto faz, né? Realidade que, prova do líder, Lucas ganhou. Na sexta-feira tem prova do anjo, o anjo será autoimune, mas não imuniza ninguém. Paredão triplo, anjo autoimune, líder em pareda 1, casa vota no confessionário para salvar alguém. Os dois, menos votados, vão para o paredão. Só que, como é de costume, o líder é um dos gnomos. Buda é o líder e falta só a Giovana, de repente, ganhar o anjo amanhã. Seria muito legal. O Gabriel Wacker acha isso e eu também acho isso. Seria muito interessante se isso acontecesse. Ai, mas você é contra as fadas? Não. Não sou contra as fadas, não. Mas, assim, tá chato. A gente já sabe quem é que vai para a final, a gente já sabe quem vai ganhar, já sabe tudo. Cadê aquele movimentinho gostoso no final? Então, seria ótimo se a Giovana ganhasse o anjo e uma das fadas já caísse fora agora, essa semana, né? Então, assim, tô dizendo pelo jogo. Ah, porque eu não gosto. Ah, eu gosto de todas as fadas. Eu não, mas não é nem essa a questão. A questão é que seria muito mais interessante para o jogo, para dar aquela quebrada bonita, né? Porque se a Giovana, de repente, ganha o anjo, se não tiver nenhum furtozinho para ela não ganhar, ela e o Buda estão imunes. Então, vai três fadas para o paredão, mesmo sendo triplo e mesmo com essa dinâmica que o Boninho inventou. Até porque não dá para salvar quem é emparedado pelo líder, nunca. É voto supremo. Então, enfim, basicamente, tudo pode acontecer nesta sexta-feira, quando o líder vai indicar alguém e vamos ver como será formado este paredão para a eliminação de domingo.